O último bloco do Só Esportes de verão, Slackline, então não vou perder tempo aqui não, tá? Vamos lá conferir porque eu quero ver quem vai levar essa, bora lá! E tá chegando a hora do nosso desafio final do Slackline. Você acha que você tá bem treinado, Guilherme? Demais da conta. Enquanto o Paulo Roberto tá conversando no telefone, eu tava aqui treinando e agora eu tô perna. É? Vai tirar de letra? De letra, com a perna só. Fiquei sabendo que vai ter que rezar nesse desafio final. Vamos rezar, agradecer a Deus por não ter quebrado nada. Ô Paulo, você tá se sentindo preparado pro desafio final? Vou rezar agora. Vai? Você vai rezar pra não perder pro beira? Lógico que não, agora aqui eu já tô na frente dele, né? Já filmou eu sozinho ali. Já? Mas você precisou da minha ajuda pra atravessar? Não, mas eu só no início, depois eu sigo sozinho. Então vem cá, Felipe, explica pra gente como que vai ser esse desafio final. Então, desafio final é que cada participante vai ter que subir na fita, transferir o peso do chão pra fita, né? Se equilibrar aqui e fechar as mãos. Rezar? E rezar. Porque a fita é brava. Você tá apostando em algum deles? Você acredita que alguém vai levar vantagem? Bom, eu acho que eles vão viciar, sabe? O beira já... eu vi que ele já viciou um pouquinho, sabe? Já saiu da fita, já subiu de novo, saiu da fita só de novo. Você acha que o beira tá com mais chance? Tá meio viciado, já. Vamos saber aqui do pessoal que tá acompanhando aqui, em quem que você tá apostando nesse desafio final do Slackline? Olha, pelo butt bounce do beira, eu acho que ele tá tendo um pouco mais de facilidade que o Slack. Então, peraí, vamos ver o povo aqui também, que já acompanhou, quem que eles estão apostando. Por enquanto, gente, 2x0 o beira, dois estão apostando no beira. Ó, você acompanhou ali, quem que você acha que vai levar melhor? O beira ou o Paulo? Eu vi mais equilibrado ali o beira, né? Mas vamos ver, né? Três apostas pro beira, tá, gente? Três apostas pro beira. Você viu ali também, quem você acha que vai se dar melhor? Eu acho que o Paulo Roberto demonstrou mais intimidade, ele tá feito, é, atleta, jantir. Então, 3x1, um voto pro Paulo Roberto. Acho que o Paulo tem um preparo físico melhor também, tá, em mais condições de a gente pegar mais rápido que o beira aí. Vou votar no Paulo também. 3x2. Paulo, você está se aproximando do beira, hein? Quem que você acha que vai levar melhor? Eu também acho que o Paulo tá melhor nessa aí. O Paulo? O Paulo tava tremendo ali, igual a vara verde. Pois é, mas o Paulo tá intimidando. Não vale, não vale você querer puxar pro beira, tá? Deixa a opinião dele. Qual que é a sua opinião, irmão? Não, cara, eu acho que você tá mais preparado. Isso era jogador do galo, não é, cara? Não, é isso aí, cara. Aqui, quem que você acha que tá mais preparado? Meu voto vai pro Paulo também, que tá mais preparado. Então, 4x3 pro Paulo. Ô, beira, virou o jogo, beira. Que que é isso? O Paulo tá intimidando. Mas quem vai virar o jogo aqui sou eu ali, ó. Entendeu? Eu vou mostrar pro Paulo que quem ganha futebol é lá, ó. A urna aqui eu tô perdendo, mas ali eu ganho. Então, 4x3. Vão lá, vão ver quem vai rezar mais bonitinho ali. Vão ver. Vira, tá tentando empurrar a árvore. Não vale, não vale. Eu vou ter que ajudar o Bira também. Vamos. O importante é nunca desistir. Na hora que ele vai rezar, não permite. O Paulo rezou de lado. Vamos ver se o Bira vai rezar de frente. Vão lá, Bira. Ó, vocês são júris aí também, tá? O que é que você tem a dizer? O que é que você tem a dizer? Paulo Pato, PP. Paulo Pato. Vamos ver primeiro nas imagens. Calma aí. Vamos rever. Vamos rever. Roda aí de novo pra gente ver quem ganhou. E aqui, Bira. Realmente, ele deu o Bira. Crossfit foi o Paulo, mas o Slackline é Bira? Slackline é Bira 100%. Aqui eu dou aula. E o Serginho, essa fita aqui não ia te aguentar, não. Acho que a fita não ia aguentar. Ai, Paulo, você perdeu pro Bira no Slackline? Não, não tem problema nenhum. O filho é meu parceiro. É um negócio de reza, né, com a cena? Parabéns, cara. Você foi bem, você foi bem. O equilíbrio, realmente, você venceu. Em compensação, eu tô todo quebrado do outro zaco. Uai, então agora, mas não acabou não, gente. Tem escalado ainda. Tem escalado ainda? Tem escalado. Esse é meu forte. Vamos lá, vamos lá. Tchau. 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 E vocês viram aí que o Bira levou a melhor, né? Tentei ajudar o Paulo ali, dar aquela mãozinha. Tive que também ajudar o Bira, né? É claro. Então, não valeu aí a altura, a força física do Paulo, a concentração, o equilíbrio do Bira, contaram no final. Então, o nosso placar aí pra você, Bira, se deu bem, hein? Nós vamos ficando por aqui. Amanhã tem mais disputa, tá, gente? Amanhã é escalada aqui no Só Esportes e eu tô te esperando. Tchau, tchau. Só Esportes de Verão. Muita animação e uma competição pra lá de descontraída entre os comentaristas do Só Esportes. Tem beat tênis, tem dicas de alimentação. Tudo pra você ficar no clima do verão aqui no Só Esportes. Serginho, Cláudio, Paulo Roberto Prestes, o Bira Jara Marinho. Todos eles numa disputa acirrada. Quem será que vai levar a melhor? Isso e muito mais em janeiro no Só Esportes de Verão, aqui na TV Horizonte. Tchau, tchau.